Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje nós vamos ali no sítio, resolvi fazer uma caminhada por essas varedas, essas matas que tem por aqui na nossa região para a gente chegar até uma casinha ali no sítio. Mas aqui está muito complicado pessoal. Resolvi mudar de direção aqui pessoal, aqui está muito complicado para passar. Entre um outro local mais aberto, digamos assim, né? E aqui a gente já começa a passar mais, a gente começa a desbravar a natureza como é que se encontra, né? Eu peço a você que desde já, quem não for inscrito no canal possa dar uma olhadinha nos nossos conteúdos, se inscreva no meu canal ativa o sininho para notificação de novos vídeos, né pessoal? E aqui a gente já começa a observar a natureza mais de perto, né? Olha, as coisas que só existem aqui no sertão pessoal. Essa aqui é a famosa emburana de cheiro, ó. Aqui o facheiro, uma coruja ali dando o ar da graça, né? Vou chegar aqui mais próximo aqui para vocês observarem, ó pessoal. Que imagem espetacular aqui, ó. Tipo um lajeiro, né? Que fantástico. Agora tem que ter muito cuidado aqui para não se machucar, né? Isso aqui tem muito espinho. Ó. Lajeiro. Esse aqui é... Não sei se é o famoso facheiro, acredito que não. Ele é parente do mandacaru, né? O mandacaru é esse daqui, pessoal. Ele tem um formato diferente, né? Isso aqui... Eu vou fugir o nome dele agora. Mas não é o facheiro não. O facheiro ele tem espinhos mais... Digamos que mais curto, né? Pois é, pessoal. Aí, ó. Bem legal aqui. Pessoal, aqui eu estou mais precisamente... Aqui é município de Olivenso, tá pessoal? Mas aí... O nome do sítio é que eu não sei bem. Bem ali próximo fica o... O... Sítio... É... Timbaúba, Pau Preto, né? Mas aqui eu realmente não sei como é o nome do sítio. Mas fica bem próximo aqui, ó. Olha o panorama aqui, ó. Para vocês verem como é que está a natureza. Aqui, né, pessoal? Pessoal, eu gosto muito de... De estar apreciando a natureza, né? Sempre eu costumo andar de moto, né? Mas hoje eu não saí de moto. Saí... Isso eu vou fazer uma caminhada. Caminhada a pé mesmo, né? Vamos de pé mesmo porque aí você vai... Vai desbravando a natureza, né? E... Você aprecia mais. Digamos assim. Ó, pessoal. Riachinho aqui. Ó. Veja que tudo canta a água mina por... É, devido às fortes chuvas, pessoal. A água mina por tudo quanto é canto, ó. Que... Que fantástico aqui, galera. Ó. Aqui para baixo. Ó. E é muito, muito... Muito legal. Apesar que eu não estou com a... Com os calçados apropriados para andar nessa... Nesse tipo de solo, né? Mas... A Havaiana está funcionando bem. Não pode dar uma atolada. Se atolar o... Fica o solado da Havaiana. Vem só a... A correr, como a gente fala, né? Opa! Bem... Solo bem enxercado. Né? Então aí, quem gosta dessas paisagens aí, ó. Pessoal. Deixa aquele... Aquele likeão. Se inscreva no canal aí. Dá aquela força... Espetacular. Epa. Aqui tem... Muito, muito... Muito enxercado. É o que chama de brejo aqui, pessoal. O brejo intenso aqui. Aqui logo abaixo tem uma... Uma espécie de barragem. Opa! Ó. Cheinho aqui. Esborrotando aqui. Como a gente fala aqui no Nordeste, né? O sangrando e esborrotando. Ó, galera. Desce por esse aqui, ó. Aqui ela encheu. Tem uma vegetação aqui em cima. Tem uma vegetação aqui em cima, mas... Tá cheinha. Cheia. Cheia sangrando, né? Vamos... E vamos mais adiante. Vamos mais pra frente. Vamos... Sempre... Em primeira mão. Mostrando pra vocês aqui... É... As nossas belezas, né? A gente só tem duas épocas de... Do nossa estação do ano. É inverno e verão. Então a gente... Ou você aprecia o verão ou aprecia o inverno. Então eu aprecia os dois juntos, né? Mas cada um... Na sua época de ano, né? Olha aqui, galera. Agora... Já estou em outro ponto mais estratégico. Mas assim... É mais aberto. Porém, ainda... Muita água. Muito atoleiro. Ela tem que andar com bastante dific... Bastante cuidado. Que é... É bastante dificultoso andar por essa região. Por aqui, ó. Pra vocês terem ideia lá, o... O vale lá onde fica lá, pessoal. Onde eu passei agora há pouco lá, ó. Naquela matinha ali, ó. Né? Mas é... É... É uma recompensa, né? Que você... O trabalho que você tem... É... A dificuldade que você tem é recompensoso. Você... Ver essa... Essa paisagem, pessoal. Sertãozão. Maravilhoso. Lá bem... Bem ao fundo, pessoal. Não sei se dá pra vocês observar lá o povoado, né? Nosso povoado. Tem a torre lá, ó. Não sei se dá pra observar. E lá vamos nós. Olá, pessoal. Agora... Eu deixo uma área de mata que é aquela lá que vocês podem observar onde eu estava agora há pouco. É naquela grota. E agora vou... Andar numa área aberta um pouco. Depois enfrentar aquela outra matinha ali, ó. Pra poder chegar ao meu destino final. Tá? Quem gostou aí, pessoal? Que está sempre nos acompanhando. Compartilha com os amigos aí nas redes sociais. Nosso trabalho. Nosso dia a dia. É a nossa vida sofrida aqui do sertão alagoano. Né? Mas... É aquela vida sofrida, pessoal. O que a gente fala é a forma da gente falar, tá? Mas é gratificante. A gente... A gente mora por aqui nessa... Nesse sertão alagoano, né? Aqui é uma roça de milho. Como vocês podem observar, ó. Está pequeno ainda. Mas aqui em cima, feijão plantado. Sempre a roça do pessoal aqui, né? O seu pão de cada dia vai ser através das roças, né? Olha, pessoal. Eu não tinha passado por aqui ainda. Até então, depois que fizeram essa roça aqui. Eu pensei que eu ia atravessar a roça, mas... Ou seja, a mata. Mas aqui eles fizeram uma espécie de corredor aqui, ó. Está vendo que é aberto aqui. Deixaram um tipo aqui, um... Uma parte de mato nessa área. E uma parte... Essa parte aberta aqui, como vocês podem observar. E aqui eles deixaram outra... Outra parte de mato, né? A mata é bastante intensa. Mas ficou legal. Menos mal que você não anda para o... O matagal fechado, que é um pouco... Um pouco bem... Bem complicado, né? Estou cansado um pouquinho. Então, pessoal. Aí, ó. A área de mato é essa daqui. Então, aí, pessoal. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho para notificação de novos vídeos. Marco Silva aqui. Diretamente dos Pau Pretos. Município de Olivença. Mais precisamente, divisa com Tibaúba. Para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, a gente já está no destino final. E a gente agradece a todos que acompanharam aí. Valeu? Tchau. E aí, ó.